Autódromo de Terra em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, foi palco de quatro provas emocionantes do Rally de Velocidade da Mitsubishi. Nesta temporada, cada prova é uma surpresa. A corrida em Autódromo de Terra foi mais uma amostra de como a Mitsubishi está inovando em 2017. Pela primeira vez, uma prova da Mitsubishi Cup chega à cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, para a quarta etapa do campeonato. Em clima de festa e com grande público, que pôde acompanhar as disputas em uma arquibancada montada ao lado da pista, a etapa do interior de São Paulo proporcionou aos pilotos uma série de novos desafios. Os pilotos competiram nas categorias L200 Triton Sport RS, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS e Pajero TR4ER. Uma das novidades foi o formato da prova. Foram realizados quatro corridas de 40 minutos, com vários carros na pista ao mesmo tempo, protagonizando disputas diretas por posições. Em uma especial norma de coscountries de velocidade, o piloto compete contra ele mesmo. Nesta etapa, foi preciso ainda mais concentração para não ser ultrapassado. Outra mudança foi o papel dos navegadores durante a prova. A principal diferença foi que a equipe era formada apenas pelos pilotos. Em uma prova tão disputada e em um trajeto tão curto, qualquer diferença de peso no carro poderia ser decisivo. Para poder contar com a ajuda de seus navegadores, a maioria das equipes escolheu uma estratégia diferente para essa etapa. Como era possível ver todo o circuito da arquibancada, o navegador passava informações importantes pelo rádio. A mudança no piso durante as baterias foi outro fator que surpreendeu os pilotos durante a prova. Com sol e muito calor, a pista de terra foi se transformando no decorrer da etapa. O próximo encontro das duplas da Mitsubishi Camp será no dia 30 de setembro, em Votuporanga, São Paulo, onde será realizado uma prova maratona com 100 quilômetros. Apesar da prova em Cordeirópolis não ter sido curta, a especial de 100 quilômetros de Votuporanga será ainda mais desafiadora.